Então pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo muito bacana de Among Us Onde vamos tentar descobrir quem que é o impostor aqui dos lobisomens Somos todos lobisomens aqui, quero o uivo de todo mundo aqui Esse é bom, esse aqui é bom Então tá bom, vamos pro vídeo então Fala galera, mas eu comente que eu falei dentro dessa vez o vídeo de vocês Muito divertido de um vídeo muito bacana de Among Us aqui no Minecraft Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Porque temos vídeo todos assistindo meu parceirão Às meia e meia, às quinze e às dezoito horas E ainda temos um vídeo extra às quatorze horas no meu canal secundário Beleza meu parceirão? E bem gente, hoje estamos aqui no Among Us Que nem eu falei pra vocês, né, pra gente fazer um vídeo muito legal Onde todos somos aqui lobisomens, parceirão E temos que descobrir quem que vai ser o impostor entre nós lobisomens Essa que é a parada Gente É fácil O meu olfato é que ele é muito, como que eu posso dizer, avançado, né Esse aqui ó, esse aqui tá com a fralda, faz três dias sem levar Esse aqui é o lobisomens mais gordinho de todos Esse daqui não é inchado não mesmo, esse daqui depois do ano novo, rapaz Esse daqui ó Esse daqui ó É fechado, é fechado Ó, uma coisa aqui, deixa eu colocar só o impostor aqui ó Colocar só o impostor, tem um bonitinho aqui ó Que a gente tinha esquecido de colocar o impostor um só Beleza, parceiro Ah, você é impostor Quer dizer que você é impostor? Ah, você tá falando isso que você é impostor, né, seu pilantra? Ah, ah, falou! Ó a cara dele Ô Paulinho, dá uma olhada na cadeira, Paulinho O cara, ele tá tudo com a boca sangrando ali ó E tudo estranho, gordinho Suspeito Mas se for pra colocar medo assim, eu acho que eu coloco mais medo que todo mundo aqui ó Não, ó que engraçado Tem eu aqui ó, eu lobisomens aqui com a minha roupa tudo rasgada Tudo mais, tudo mais, fedido aqui É pra dar medo, eu dei o meu grito aqui É pra dar medo, eu dei o meu grito O Dodô, o cara de puto O Miojão, o cara pançudo, o gordão aqui ó Com esses dentes, tudo podre E o Paulinho Olha ali ó, tudo arrumado O Paulinho é mó bonitinho, véi Que isso? Paulinho, com licença Em minha defesa, em minha defesa Eu nem vou respeitar Eu nem vou respeitar Eu nem vou respeitar do Paulinho Tá, gente, lembrando As regras não pode, tipo assim, você entregar a pessoa, tá ligado? Tipo assim, se alguém tiver te perseguindo, você não pode falar Só você apertar o botão Tá O Nitro tá me perseguindo O Nitro, o Nitro tá me perseguindo O Nitro tá me perseguindo Galera, por que que o meu tá aqui, sabotar a lu... Dodô? É em inglês, né, em inglês Olha, só botou mesmo Sabotei, gente Ô, meu Deus Não, 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 não Rapaziada, limpa as luvas aqui, minhas mãos E aí, Doni Rapaziada, limpa as mãos Perfeito Eu não iria ser tão idiota assim, né Tá bom Tá bom Ô, Paulinho Ô, rapaziada, o Paulinho... Não, vou bater lá O que aconteceu? O que aconteceu? Não, vou bater lá Vou falar lá Vou falar lá Pode Vai lá, vai lá, vai lá O que aconteceu, Donô? De cara, sim? O que aconteceu? Gente Quero respeito aqui Em plena, né Ó, o Paulinho Esse cara todo fofinho Que você está escolhendo Não, olha pra cara dele Olha pra cara dele Todo fofinho Tô em cara Tô em cara Na hora que eu tava fazendo a luz Ele esbarrou sem querer querendo ali numa alavanquinha e deixou a luz totalmente apagada de novo É, aí eu já não posso me defender realmente Você esbarrou, né Ah, eu esbarrei, esbarrei Mas calma, mas calma, mas calma, Paulinho Paulinho Calma, você... Não vai porque você não me postou, mas ele não vai responder, né Dodo? Agora que eu pensei Não tá me sentindo Não, eu não posso te não Que isso? Meu joão tudo bugado Arruma a sua garganta aí, pelo amor de Deus Eu tô espetando o meu joão agora Eu tô espetando ele aqui É o miojo, é o miojo, essa voz dele Olha aí, olha aí, ó Não, depois que o miojo passou no novo lá com o gordinho Eu não consigo nem falar mais Complicado, vida Complicado, vida Se fosse pra realmente descobrir A carinha do Paulinho é de idiota Bem de idiota, mas não sei se... Bota a bomba nisso É verdade Bota bobo, é Então, eu posso estar disfarçado aqui Eu vou dar skip Vamos dar tudo o skip aqui, ó Não, com certeza, né Tipo assim, não fez nada até agora Que isso? Tá bom, Sr. Sonic Ah, porque alguém ajudou, alguém ajudou o outro ali Tá, ô, ô, volta... Vai, Dodo, volta o skip Bota o skip aí, todo mundo aí Oi, eu não tô conseguindo dar skip, mano Por quê? Ah, já começou Começou com o cara, começou com o cara já Como é que dá skip? Pode sair do jogo então de novo, rapidinho É, eu acho que foi o Miocchi que me quicou aquela hora e bugou eu o negócio, né? Ah, eu não tirei ninguém Eu não tirei ninguém, ué, eu não tirei ninguém, tá doido? Agora, agora é ninguém, né? Aí, pode voltar, pode voltar já, Paulinho Tudo certo aqui já, cara? Pode voltar? Agora é ninguém, agora é ninguém, né? Agora, quando é pra falar assim, tá ligado? Quem que é quem? Aqui ninguém fala, né? É engraçado, né? Ninguém fala, é engraçadinho Olha o cara, velho, olha o cara, olha o cara Ó, peraí Cara, peraí, eu não sei onde que as coisas do lugar aqui... Ah, tem um aqui, tem um assim aqui, peraí Tô vendo que eu não posso confiar em ninguém aqui Não, não pode confiar nem a própria sombra, Duque Among Us, que é Among Us de verdade Pode confiar nem a própria sombra É, ô galera, alguém responde aqui Porque minha sombra tá um pouquinho mais abranginha Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Onde que é isso aqui? Oxigênio! Oxigênio! Onde que é oxigênio? Oxigênio! Aonde que é oxigênio? Ai, aqui, aqui! Vai no outro, eu fiz, eu já fiz um sim, eu já fiz esse Vem cá, Nitor, corre! Eu tô no outro, eu tô no outro, eu tô aqui Apertei, apertei, apertei Calma aí, o único que não fez até agora, você viu? Quem foi, não? Cara, por que que o Paulo... Não, calma aí, calma aí Vamos fazer aqui, meio que tipo, um caté aqui, né? Bate, bate no botão, bate no botão Ah, olha o cara aqui, olha o cara aqui! Olha lá! Parado! Eu vou botar no Paulinho, sacanagem! Botei no Paulinho! Botei no Paulinho, hein? O Paulinho, não, o Paulinho, essa sua carinha aí não tá, não, não tá dando não, véi Mano, eu vou votar no Dono, porque o Dono é pilantra Ah, oxi, oxi! Nada a ver, nada a ver Ah, sou o primeiro a me acusar, foi o primeiro a me acusar Suspeito, ô Donão, tô achando que ele tá de enrosco com você, porque você tá querendo jogar o verde pra você Exatamente, essa carinha de otário dele, não, olha lá, não é ganhou, eu fiz, não é não ganha, agora é o... O Dono é pilantra, não acredito, velho, eu não acredito, velho, eu juro você Sai fora, sai fora, sai fora Galera Ó, houve um equívoco aqui, eu vou ficar aqui, não, não, perante aqui ó, prometo que eu não irei matar ninguém Houve um equívoco Oxi! Ah não VEI! AAAAAI! Caralho! Era o lobisomem pilantra, velho! Fomos lubridiados, velho! Cara, eu não acredito nisso, houve um equívoco, velho! Foi o o barrigudinho, foi o o Fiquei bugado que o miojo me bugou no negócio, eu não consegui andar, será que era isso? Ah, o cara tava tramando, eu tava tramando do começo, cara. Cara, era um buguei pensado. Eu buguei quem? Eu buguei quem? Eu não sei quem você bugou. O cara buguei quem, né? Tu era impostor, cara, tu era impostor que tava tramando do começo. Impostor, pô, mas eu não buguei ninguém, não, pô. Dá pra saber que ele era impostor novamente porque é da voz dele. O cara bugou de propósito, só pelo ditongo da voz dele dá pra saber. Eu nem sei que é ditongo. Exatamente, é, exatamente. Mas eu tô falando normal, galera. Só pelo ditongo. De outra pata, de outro lobo aqui. Ah, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tá aí, quem vai? Vai, não vai dar não. Gente, alguém apertei, alguém apertei. Ah, foi boa, 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 boa. Tranquilo, tranquilo. Brabo, brabo, brabo. O netrão tá suspeito. Suspeito? Eu corri que nem o maluco pra chegar até aí, ô, teu pilantra. Oxi. Sei não, hein, sei não. Cara, eu nem tenho a sorte pra fazer isso, ô, meu joão. Pra ser o impostor. Oxi. Ah, lá. Você voltou não, velho. O que você voltou? Você é louco. Não, não, eu vou falar a verdade aqui, entendeu? Cara, eu vou falar maluco, Dudu, velho. Meu joão, sabemos que só temos nós aqui na nave, entendeu? Porque só foi a gente lá ver o reator. Parece que ninguém aqui da tripulação da Alcatel aqui tá preocupando com a nave, entendeu? Então... Mano, sabe o que eu achei estranho? Que o netrão ficou gritando, tô indo, tô indo, mas eu nem vi ele passando por nenhum dos corredores. Cara, eu fui louco no negócio aqui, meu miojão. Cara, eu juro... Eu vi o miojo. Eu juro pela Alcatel, eu juro pela Alcatel aqui dos lobisomem. Olha lá, olha lá, olha lá, tu nem é o alfa por tu tá falando isso. Vota nele. Eu botei o skip, ele morreu até agora. Eu botei o meu skip aqui, entendeu? Só, eu só chamei todo mundo da Alcatel aqui só pra realmente reunir, né? Porque é uma pauta a ser declarada aqui e tudo mais. Nós é lobisomem, né? Tem que farejar, filho. Tem que... Ah, é só farejar. Na verdade, quando alguém morrer, a gente fareja só e já descobre quem que é o impostor aqui na parada. Caralho, deu. Acabou, ó. Tudo se usava tão simples aqui na parada. Acabou, ó. Não, eu... Deixa eu dar uma ferejada aqui, eu tô sentindo cheiro de bacon. Como que é o nome do negócio aí? Não, não. Eu senti um cheirinho de roast beef. Ferejada, uma ferejada. Ferejada. Então, tem uns lobisomem que sentem cheiro de carne, mano. Tem uns lobisomem que cheiram um monte de coisa. Aí o meu joelho cheiro é roast beef. Ô, ô, ô. Rosquinha, rosquinha também. Calma aí, filho. Passou um cara do meu lado aqui agora. Do nada, do nada. Não, é que... Cadu... O teu lobisomem que merece, né, velho? Que eu não sei o que. Exatamente, é. Fazer o que, né? O poder dele é sentir cheiro de roast beef. Qual que é o problema? Deixa ele. Opa, opa, opa. Ó. Cara, calma aí, calma aí. Todo mundo tá vivo até agora, né? Não, não todo mundo, eu acho. Tá. Tô meio apunharada aqui. Tô meio apunharada. Não, não, não sei que eu notei muito e falo opa, 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 na coisa que eu acho que... Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ah, beleza então, beleza então. Vou ver um equívoco, vou ver um equívoco. Ó, o bom... É, apesar... Teve um aí que esbarrou comigo agora há pouco, não fez nada aqui, mas eu não sei, né, velho. Ah, mas o que eu vi agora há pouco, tinha um cara que eu vi agora há pouco que ele sabe quem é, tá ligado? Vou falar quem é porque é pra não entregar pra que ele me mata, tá ligado? Mas... Era o Paulinho, era o Paulinho, era o Paulinho, era o Paulinho. É, eu fui eu, fui eu que passei do lado dele. Era o Paulinho, era o Paulinho. Ah, era o Paulinho, era o Paulinho. Ele falou, aí tu tá falado então. Eu não queria falar não, mas você falou. Então, precisava falar, né? Precisava, né? Cara, esse impostor aí do Lobisão é idiota, né? Porque tá quase acabando a tese que ele não matou ninguém. Eu, nesse caso, acho que é o meu ajo então. Tô brincando. Se fosse eu, já tinha ganhado isso aqui, meu parceiro. Você não tá entendendo. Se é idiota, com certeza é o suspeito do meu ajo. É, nesse caso... Nesse caso aí, totalmente dele, né? Na verdade, na verdade, agora até é o suspeito mesmo. Ó, vamos parar pra pensar aqui. Cara, eu não sei, cara. Porque... Ô, 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 falta uma tese só pra gente ganhar, galera. Pode deixar o que eu tô fazendo aqui, ó. Já tô no Mad Bay, já. Bravo, só falta mais uma agora. Cara, só tem... Paulinho? Oi. Ah, tá, você tá aqui, tá bom, tá bom. Cara... Esse Sonic tá meio... Esse Sonic... Esse Sonic tá meio lento. Apertei. Eu apertei. Eu apertei. Eu apertei. Olha só. Eu vou falar aqui, eu posso fazer uma burrada aqui, entendeu? Eu vi um litro. Não, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa agora. Eu vi um majão. Pelo segundo. E eu vi o Paulinho que a faca na mão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pera aí. Ia acabar agora. Agora o negócio aqui. Por que que tu apertou no botão? Tá bom, tá. Ó, vou ser sincero aqui. Eu vou jogar pra todo mundo. Eu gosto de ficar apertando o botão e eu gosto de agir na mania. É verdade. É verdade. Nem percebi. Nem deu pra notar. Cara, eu vou... Como... Ó, pera aí. Só uma pergunta. Como assim me viu com a faca na mão se nem tem como ver? Cara. Sim, Paulinho. Como assim não tem como ver? Ué, porque quando você pega qualquer coisa na mão não aparece. Eu tô com agora o coisa na mão, ó. Calma, 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 calma. Olha só, olha só, pera uma segunda aqui, ó. O Paulinho aqui, ele teve uma chance de me matar na caruta ali, ó. Bem ali onde eu tava ali. Cara, a gente ia acabar as tasks agora. Ia acabar as tasks agora. E o meu agião também teve a chance de me matar. O Dodô é o único cara que apertou o botão do nada somente pra apertar o botão. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não. Já falei, já. Gente. Eu gosto de apertar o botão. E vocês virem jogar fora, vocês vão estar jogando lobo inocente que tá trabalhando em prol da tripulação, hein. Tô risando, hein. Eu vou dar skip. Uma task, dá skip. Eu vou dar skip porque faltou uma testa, tá ligado? Eu botei no nitro, eu botei no nitro. Cara. Você me acusou, você me acusou. Não é eu não, cara, não é eu não. Você me acusou, cara. Não, tá bom, pode não ser você, velho. Então, falta só a BDB agora pra fazer aqui. A gente ganhou uma parada aqui. E a pessoa vai perder aqui. Cara, não tem nem como a pessoa ganhar na real agora. Nesse certo momento. Tô fazendo, tô fazendo. Cara, oh, o que tá ficando? Vou ficar parada aqui no meio e alguém mata, vai. O impostor mata. Vai, vamos ficar todo mundo aqui no meio. Pera, cara, eu morri, velho. Ah! Era o Paulinho. Você tá de brincadeira. Calma aí. Perrou. O Paulinho é muito ruim, velho. O Paulinho, ele é o pior impostor do mundo. É o Paulinho, né? É o Paulinho, é o Paulinho. Eu vi, eu vi. Eu juro pra você. Cara, eu não vi, velho. Eu juro pra você, cara. Eu não sei, cara. Oh, o Paulinho votou em quem? Você votou o quê, Paulinho? Ah, eu votei no miojo, você tá me acusando? Meu Deus do céu! Eu não sei, cara! Ô, depende de mim aqui, do poder do lobo, tá ligado? Porque eu não vi quem que foi, velho, eu não consegui reparar. É, Paulinho, eu não tô nem de brincadeira, eu juro por um roast beef. Nesse caso, Paulinho, desculpa. Ah, ele apelou, ele apelou, ele apelou, não valeu. Não, ele apelou, ele apelou. Nesse caso, eu não tinha escolha, Paulinho, eu não sei aceitar. Nesse caso, nem eu tinha o que falar. Não, isso aí é só aceito, porque se o miojo jurou pra uma coisa sagrada pra ele desse jeito, tá ligado? É verdade, tem que ser verdade, é. Não sei nem como fazer nada, não, pessoal. Eu juro pelo Pixi. Ó, vamos seguir aqui agora. Pior que eu nunca sou impostor nessa parada, eu não entendo esse negócio aqui, não. Eu sei o que é verdade no mapa. Aí, galera, aí, galera, papo de impostor isso aí, papo de impostor. Ô, eu juro, eu nunca sou impostor, nunca sou impostor. Quando era impostor, eu também falava isso. Vou apertar no botão, vou apertar no botão. Ô, Danão, para de ser maluco do botão, pelo amor de Deus, cara. O Doninho é maluco, velho. Cara, mas tá dando certo, velho. Ó, eu falei que era Paulinho, não era ele, não? Tá dando certo sim, Doninho. Eu tô vendo que tá dando super certo, hein? É verdade. Todas vezes não é muito certo não, sei lá. Tá, ó. Deixa eu fazer essa task aqui, ó. Pou, pou, pou. É, fazendo task, né? Fazendo task, né? Pou, pou, pou. É barulho de arma, hein, galera. Só pra avisar. Não. Ah, vai, que se é rossbífe, teu pilantre. Deixa eu ver o que diz. Olha lá. Calma. Aí já não tem o que dizer, Miojan. Ele... Não, não, mas Miojan, aquela hora... Te deu uma cartaz. Ele ganhou eu, com aquela conversa dele lá. Que é o teu corpo? Que é o teu corpo? Deixa eu ver. Calma aí, o que tá na frente? Do Eletrica. Ah, calma aí. Eletrica. Tá. Que engraçado que o Nitu tava na navegação. Cara... É o Miojo! É o Miojo! Oxe. Eu e o Nitro tava na navegação Eu tava na navegação contigo Eu vi no reator Eu não passei em frente à elétrica Eu vou fazer meu percurso certinho Tem até aqui no chat ainda Vou falar pra você, Nitrão A minha primeira tese que foi ali na sala de segurança Eu fui na segurança, depois foi no motor superior Subi pro motor superior Do motor superior foi a tese que na navegação Cheguei na navegação, tu tava lá Tá, Paulinho Eu não vi o Paulinho nenhuma vez no mapa Eu também não vi Minhas texas foi a navegação e o O2 Deus do céu Cara, e agora? Calma aí, calma aí Deixa eu ver o mapa, Pidion aqui, pera um segundo A gente não sabe se o Doninho realmente tava morto na elétrica, Nitrão É pior, tá na elétrica, Paulinho Você falou que tava na elétrica, né, certo? É, na elétrica, aham Cara, e agora? Como é que a gente dá pra saber, velho? Aqui, ó, navegação E você, Nitrão? O que você fez? Não, olha aqui, ó, eu tava na cafeteria, tá ligado? E depois eu fui direto pra navegação Foi só uma vez, cafeteria e navegação só Cafeteria E aí eu fui direto pra navegação E fiz as duas testes que tem lá, tá ligado? Se for ver, nas suas testes tinha navegação Eu fui nas duas que tinha lá, por exemplo Sabe qual que é o problema, Nitrão? O problema é que quando Quando o Paulinho, ele saiu aqui do começo Ele foi passar na navegação Só que a hora que ele virou ali na esquininha Ele apertou o shift e deu uma paradinha Ficou um tempinho parado mexendo no inventário Então, né, porque eu queria ver as testes que eu tinha Sabe qual que é o problema? O problema é o quê? Se a gente sair daqui e não resolver agora Ele vai matar e vai ganhar, velho É o Paulinho, é o Paulinho, é o Paulinho Voltei no Paulinho De novo? Qual que é a capacidade de ser eu de novo? Nossa, Paulinho, você me sentiu muito mal, cara É você, Paulinho Cara, eu vou chutar no miojão Eu vou chutar no miojão Paulinho Você vai perder Você perdeu, mano? Eu vou dar skip Porque eu só encontrei a parada de maio Você é bobo? É verdade Mano, é o Paulinho, nitrão É o Paulinho, nitrão Para de ser burro É, se fosse eu tinha te eliminado, né O burro Cara Mano É o Paulinho ou nitro É o Paulinho ou nitro Cara, eu não sei agora, cara Eu já vazei, eu já vazei Ô, ferrou, ferrou, velho Ferrou, cara Calma aí Tá É o Paulinho É o Paulinho A gente precisa eliminar alguém Precisa eliminar alguém, gente Ô, Paulinho Se não é eu, é o Paulinho Se não é eu, é o nitro É o Paulinho Se fosse eu, eu já tinha eliminado Eu já tinha ganhado o jogo, não? Não, não tinha tempo Não tinha tempo para fazer isso Porque acabou ali, já era É, então Se eu quisesse eliminar o miojão Não, não tinha tempo Não tinha tempo Não tinha tempo para você fazer isso Vai, vai Cara, eu vou botar no Paulinho O Paulinho, desculpa, Paulinho Ó, se liga Você votou no miojão Já era Já era Já votou Volta logo aí, Paulinho Você tá zoando Tô brincando Era o nitrão Era o nitrão Era o nitrão Quer ver que era o nitrão? Vira Calma aí Era o Paulinho Eu tentei usar a psicologia reversa Era ele Nossa Muito ruim De impostor O Paulinho é uma mula É que eu queria Eu queria Que ele me enganar o miojão de outro jeito O miojão O miojão Ele deu o pior Só que o report do mundo Ele deu o pior Só que o report do mundo Dudu, Dudu Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Olha o que ele é ruim Olha a cara dele aqui Tipo assim, impostor do bem Tá ligado? Olha aqui É, cara Ele vai tipo assim Ir no duto lá E vai ficar preso lá dentro É não, olha a orelha dele A orelha dele parece um óculos, mano Que isso parecia? É bonitíssimo a parada aqui Não tem como ele ganhar essa parada Desse jeito assim, tá ligado? Com o impostor aqui Ele tem que ser do bem É esse que é o negócio aqui, entendeu? Cara Mas na moral, velho Muito da hora aqui Alcaté de lovisobias aqui Pra finalizar o bonitinho aqui Eu queria só fazer aqui, ó Depois de terminar o vídeo Todo mundo dá um ungido, beleza? Um uuuuh Uma invada aqui, vai Olha só, gente Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa aí o seu Deixa um like Compartilha com seus amigos Um abraço Olha o falou E até amanhã, gente Tchau Cadê o imundo? Não tem que... Tchau Tchau